Alô você, bom dia, bom dia, pessoal o canal está de volta trazendo mais um vídeo sobre tringa ferro o vídeo vai ser bastante rápido então eu peço que você fique até o final desse vídeo beleza é você que não é inscrito já se inscreva clique no sininho para poder receber todas as notificações do canal o canal tem bastante pessoas que assistem nossos vídeos mas porém não se inscreve então pessoal vamos se inscrever aí e fazer parte da família beleza tem muitas pessoas que está assistindo os vídeos e ainda não é inscrito então vamos lá pessoal trinca ferro muito frio o que você faz o que fazer com trinca ferro muito frio o pássaro já fez muda já fez muda de pena de bico e não está cantando primeiramente nós sabemos que nós criadores queremos um pouco de pressa nesse processo nós queremos que o pássaro às vezes já sai de muda e já vem cantando no outro dia e não é assim pessoal é o pássaro ele tem um tempo dele e às vezes nós não queremos entender esse tempo mas se você tem respeitado o tempo se você tem feito tudo e por que seu pássaro não está cantando pessoal é eu estava conversando com um amigo meu ele está com um pássaro nessa situação e é o seguinte o erro que eu vi ele cometendo lá era o seguinte o pássaro dele não está cantando mas estava sossegado aquele pássarozinho tranquilo dentro de casa e o que ele estava fazendo em vez de quando botando no cantinho daquele canto aqui do youtube abre seu pássaro em 5 minutos aí não deu certo botando piado de fêmea então pessoal esse tipo de coisa não faça beleza se você fizer isso aí vai estar só atrasando mais o seu pássaro a cantar a dica é passeio se você tem passeado passeia mais vai em outros lugares muda de local não vai no mesmo local beleza reforça a alimentação e começa a dar alguma coisa assim algum medicamento a base de vitamina é beleza e espero o resultado que seu pássaro vai cantar beleza paciência é a palavra chave para para hoje então o vídeo é somente isso qualquer pergunta deixe nos comentários e fui